O que que deu, viado? O que que deu, viado? Irmão, tá vendo isso daqui, cuzão? Isso daqui tava embaixo do banco do carro do pai. E os menorzinhos crescendo sem direção, se jogou na conta a mão, vai bater de cara no muro. Dá uma atenção porque o crime não é bombom, vai perder sem ilusão, tá achando que é vagabundo. Aqui tem coisa, tá ligado? Ó, aqui, procurando coisa dentro do carro, tá ligado? Ó o cara da Fiorina. Esse cara a gente tem que achar. Esse cara, a gente tem que achar. Esse aqui é um merda, mano. Esse cara aqui é um merda, mano. Eles esperando. Aqui também. Mano, aqui. Essa aqui foi a última imagem que a gente tem no nano, tá ligado? Esse cara da Fiorina já tava embaixo da ponte, mano. Eu preciso ver alguma característica desse cara, já. Desse cara aqui, ó. Desse cara que pegou ele, tá ligado, mano? Tem alguma... Essa foto de frente aqui, mano. Mano, dá pra ver que ele é magro? Muito, mano. Tá ligado? Preciso ver roupa, preciso ver mais alguma coisa, mano. Olha aí. Carticados. Quem é, viado? Não tô esperando ninguém, viado. Não, não. Viado, aqui, ó. Aqui, ó. Pera, pera, pera. Relaxa. O que é isso? É o Juninho, viado? É o Juninho? Tá, vou guardar. O que esse cara quer, mano? E aí, viado? Falei, caralho. Entra aí, porra. Tá aberto? Licença. Ué, rato. Tá foda, mano. O que você tá fazendo aqui, esse horário, viado? Eu tô conseguindo descansar direito, mano. Esse bagulho do Nando aí pegou, tá ligado? Por mais que eu senti a dor de você, mano. E quero ajudar aí no que precisar, ligado? Mas o que você tá fazendo aqui, esse horário, cuzão? Você tá louco, mano? Eu ia ajudar, mano. Pra procurar o Nando aí, então eu tô nessa, né? Você é louco. Tá, mas o Juninho sempre é bem-vindo. É, cara, cabeça cheia, não consigo dormir direito, mano. Tô pensando nisso aí. Eu preciso pelo menos contribuir com alguma coisa, tá ligado? Tá, olha aqui, viado, olha aqui. Eu sei que isso aconteceu com a gente, mas... Querendo ou não, você... Você já passou por algo idêntico também, tá ligado? Quando foi a questão da Fiorino, você tava na parada, então, tipo assim... Por isso que eu tô ligado que é foda. Tá, entra aí, vai. Vai lá. O Juninho veio pra ajudar, viado. Sempre bom mais um, né? Tá, vai. As fotos, não perde o foco. Não vamos perder o foco, vai, 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 vai. Seguinte, viado, olha aqui. Olha aqui o plano. O plano é o seguinte, viado. A gente tá dando uma olhada em todas essas fotos aqui, tá ligado? Pra tentar achar... Eu preciso reconhecer alguma coisa daqui, cuzão. Alguma coisa eu preciso reconhecer daqui, tá ligado? Eu tô por dentro. Isso aqui foi o que aconteceu na hora que o Nando foi sequestrado, isso? Isso, isso. Aqui, ó. Aí ele. Nossa, que drama porrada nele, tá ligado, mano? Olha aqui o cara da mão. Então, essa é a parada, tá ligado? Alguma dessas fotos aqui, mano? Alguma coisa que tá aqui, viado. Tem alguma coisa, tá ligado? Eu preciso saber, mano. Patrão, patrão, irmão, viado. Viado, onde você tá, cuzão? Você tá por onde, viado? Você tá onde, cuzão? Tô no beco, tuba. O que que deu, caralho? Não vem me dizer que é coisa ruim de novo, irmão. Cadê você? Viado, viado, viado. Viado, cuzão, eu achei o telefone, viado. Um telefone no carro do pai, viado. O quê? Um telefone no carro do Nando, tá? E aí, o que que tem, caralho? Fala logo, viado. É o telefone do Nando? O bagulho é um Nokia, viado. Aquele celularzinho antigo, viado. Eu achei, os caras estavam ligando aqui, viado. Então, eu não entendi, mas você tá falando de pegar. Não sei se já pegou, se já fez o bagulho lá no... Viado, vem aqui, viado. Vem aqui. Onde é que você tá, cuzão? Onde é que você tá? Celular dentro do carro do Nando, viado? Dentro do carro do Nando, é isso? Sim, viado, eu tô aqui. Eu estacionei aqui, eu tô na Dona Sebastião. Eu tava fazendo aquela mão dos cartazes que eu falei lá no grupo lá, viado. Eu tô aqui na Dona Sebastião, cuzão. Vem pra cá. Demorou. Pega a chave do carro. Vai dentro da porta. Demorou, cuzão. Tô indo aí, tá? Não sai daí, cuzão. Tô indo aí, tá? Me espera, cuzão. Não sai daí, cuzão. Bora. Vai, vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Hoje o meu time subiu, a favela venceu. Nessa história eu fui, mas eu. Vários me desmereceu, mas esse se fodeu. Mantivi, me afendeu. E pra provar que o céu é fuso e que basta você acreditar. Se o céu é o limite, não para na frente que eu vou decolar. Hoje o meu time... Esse aqui, ó. Esse aqui, né? Vai, 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 vai. Amor, o macho. Cadê o tuba, velho? Tá mais que em frente, eu tô vendo ninguém na rua. Cadê o tuba, velho? Cadê o tuba, mano? Já vi, já vi, já vi, já vi. Já vi. Peraí, peraí, viado. O que que deu, viado? O que que deu, viado? Irmão, tá vendo isso daqui, cuzão? Isso daqui tava embaixo do banco do carro do pai. Caralho, viado. Celular? Celular, cuzão? O que é, viado? Mano, não é calma, não é calma. Olha essa merda. Olha aqui isso daqui, viado. Deixa eu ver. Esse daqui é dele nem ferrando, viado. Você é louco, irmão? Viado, eu só vi esses celulares e... Viado, eu achei... Aonde, cuzão, irmão? Tava embaixo do banco do passageiro, viado. Do passageiro? Passageiro, viado. Tava lá embaixo lá do banco. Parece que alguém derrubou, tá ligado? Sabe o que foi isso daí? Foi o cara que pegou e foi ver o carro lá. Aquele que a gente tava vendo, viu? O que a gente tava vendo. Caralho, viado, será que é verdade? O que foi? Sabe o que é o estranho? Que ele não perguntou do banco. Mas como assim não perguntou? Essa porra tocou? É, mano. Fala, caralho. Fala, viado. É isso que tá me deixando encafifado, viado. Eu tô pensando, mas eu não tô entendendo. Tá ligado? Eu tava colando cartaz ali, ó. Que eu tava colando no bar inteiro. Tá ligado? Tá, fala. Entrei no carro pra ir pro beco e um barulho do celular tocando. Tá, e daí, viado? E era o quê? Ligação? E aí eu comecei a procurar, não achei em porta-luva, não achei nada e a Gabs foi lá embaixo do banco. O celular tava embaixo do banco, viado. Esse celularzinho pequenininho tocando. Aí tava escrito ferro, viado. E tinha um número. Só que eu não tô achando um número aqui, viado. Já tô meia hora apertando todos os botões e não tô achando um número. Eu tinha achado. Tá ligado essa porra, viado? Eu não tô achando um número, viado. Não, tá ligado. E aí o cara falou um bagulho que... Aqui, ó. Deixa eu desbloquear ele. Falou o quê, viado? Falou o quê? Falou um bagulho que me deixou meio par, viado. Ele ligou e falou bem assim. Minhoca, acho que é. E aí, minhoca, você pegou o Juan? Ele falou um bagulho assim, viado. Essa porra, mano. Esse cara é um dos caras, irmão. É um dos caras lá que pegou ele. Tá, e tu já passou um pente-fino aqui no carro pra ver se tem mais alguma coisa? Não, mano, peraí, 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 peraí. Nome, ferro velho. O nosso telefone tá aqui, viado. Vamos ligar, porra. Permitido com modificação. Peraí, baixou o carro. Shhh. Por que essa porra não fala, viado? Não liga. Peraí, peraí. Não, disse que não tem crédito, viado. Ele só é programado pra receber ligação, talvez, não? Acho que sim. Acho que sim, eu já vi isso no filme, tá? Aqui, ó. Ferroverde tá chamando. Shhh. Para recarregar. Não tem crédito. Não tem crédito. Onde você colocou o cartaz, viado? Irmão, os caras, os caras veio pra te pegar, viado. Mas como pra me pegar, viado? É isso que eu tô imaginando, irmão. Como pra me pegar, viado? É isso que eu tô imaginando. Os caras veio pra te pegar, porque o cara ligou no radinho pra perguntar se o trabalho tava feito, viado. Você não tem certeza, viado? Você tem certeza, viado? Irmão, eu juro por Deus. Eu juro de pé junto, viado. Eu juro por Deus. Eu tava junto. Os caras, os caras ligou, viado. Falando, perguntando já do Juan. E aí, minhoca, não sei o quê. O trabalho já tá feito, já pegou o Juan, conseguiu pegar o Mano lá. Eu sabia, viado. Eu sabia, viado. Eu sabia, viado. Eu só pra pegar você, viado. E pegaram o Nando, cuzão. Eu sabia, viado. Eu sabia, mano. Eu sabia, cuzão. Vou tentar ligar. Pega o número do telefone. Liga, 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 liga. Liga aí. Qual que é o número do telefone? Deixa eu ver. Vai. Ó, 47. Vai, caralho. 47. 9970. 14298. Vai, liga. Liga nessa porra aí. Cala a boca, viado. Desliga essa merda, caralho. Desliga. Não desligou, porra. Para, viado. Para de se burro, mano. Quando ele for perguntar quem era, já desligaram na quarentena. Viado, a gente precisa revirar esse carro, viado. Urgente, viado. Dá pra volta, senaga, tava mexendo aqui no porta-mala, né? Eles reviraram o carro inteiro, viado. Eles reviraram o carro inteiro, viado. Porra, viado. Que cobram na guarda de tranqueira aqui também, viado. Na tira de coca, viado. Só tem uma lanterna aqui, viado. Aqui, ó. Porra, essa aqui, mano. Filtro. Som. Chave de carro. Som. Viado, a gente tá no meio da rua aqui, cuzão. Leve o carro pro beco. Leve o carro pro beco. Bota a senha aqui dentro. Agora, cuzão. Agora, cuzão. Agora, cuzão. Leva tudo pro beco. Tá escrito ferro velho. Vai. Tá escrito ferro velho. Tá escrito ferro velho, certo? Eu acho que... Tá pra gente... Tá pra gente procurar ferro velho. Viu, cidade. Eu vou ir pra casa, eu não vou ficar. Não, Gabson. Como assim? Eu não vou ficar. Amor. Eu tô com medo disso. Vamos pra casa. Me leva pra casa. Certo, por favor. Vamos. Viado, faz o seguinte. Ela tá assim desde cedo, velho. Não, com razão, tá ligado? Leve ela embora. É, a gente vai... A gente vai indo pro beco, eu te espero no beco. Leve ela embora. Demorou? Demorou. Passa o radinho com a coisa. Tá aí. A gente vai te achar, tá, Nando? Se alguém tiver alguma novidade, pode jogar pra esse número, por favor. Bom. No nome do pai, do filho dos perigos dos santos. DJ. Vai, vai embora. Que merda, mano. Que merda, mano. Que merda! Vambora. Procura ver, ferro velho bauneário. Aqui, ó. Mata. Tem só um fome. Aí, ó. Tem tudo isso. Tá. Vocês veem. Todos esses pontos vermelhos aqui são ferro velhos em bauneário. Tudo é ferro velho. Demorou? Agora ainda vai ter que o quê? Procurar cada um por um. Puta merda. Pegar o número de cada um e ligar. E se não for em bauneário, velho? Se for aqui pela região. Se for em Itajaí, cuzão. Itajaí o bagulho é... O bagulho é pesado, cuzão. Mano, só tem um jeito da gente ir... Né? Testar isso. É ligando? Tá, vai. Já pegou o primeiro aí já. Sei lá. Começa de uma ponta. Vai, demorou. Então vamos aqui. Primeiro copé essas aí, tá ligado? Tá, tô aqui com o número. Vai. Tá, número de telefone. Vai, 47. Deixa eu colocar aqui. 47. 47. Não, 5340. Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Viado, você escuta a voz, tá? Escuta a voz. É tarde, viado. Ninguém vai atender essa porra, mano. Tá de perto, viado. Tá bom. Alô? Boa noite. Boa noite. É do Ferro Velho? Exatamente, Roberto. Do Ferro Velho. Tá, tá bom. Amigo, mas... Isso é hora de se ligar agora. Você tá muito tarde, eu não tenho a atenção. Não, não, não. Sim, 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 sim. Não, é... Foi engano, foi engano. Perdão, foi engano, tá? Não, foi engano. Foi engano. Perdão, tá? Tá bom. Tá bom, obrigado, tá? Tchau, tchau. Vou pedir desculpa do quê, caralho? Vou pedir desculpa do quê, irmão? Era ou não era, cara? Não, não, não. Tem certeza, cuzão? Absoluta, viado. Cuzão, eu tô falando sério, viado. Eu tô falando sério, mano. Irmão, eu sei a voz, irmão. Eu sei a voz, não é essa voz. Tá, vamos pro próximo, vai. E aí, vamos pro próximo... Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Caralho, que merda, velho. Tchau, tchau, tchau. Alô? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Alô? É do ferro velho, comércio de sucatas? É, é do comércio, mas tá a hora aí do embaçado, né? Tá a hora de ligar pro Cagué e... Fala aí Alô, 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 alô É o seguinte Eu tô precisando, eu tô precisando Perdão pelo horário, tá? Perdão pelo horário Eu tô precisando de um para-choque de um celta Você tem? Vou perguntar aí, vou se enrolar também Aí, mano, baguncinho de um celta feita É, eu preciso do modelo 2012, 2012, é isso aí É isso aí, qualquer cor Qual é a cor do carro? Azul escuro Pode ser, pode ser, eu pinto o para-choque de prata Meu carro é prata Olha aqui, a questão é a seguinte Vocês não estão abertos agora, né? Agora não, né, irmão? Essa hora dá uma agilizada aí, mano Inclusive, tô te atendendo aqui na cama Eu preciso do endereço, então É, o endereço, por favor Avenida Marginal 844 Tá, só um minutinho A partir das oito horas A partir das oito, demorou? Não, demorou? É, isso Qual desse? Tá, avenida, repete pra mim Avenida Marginal Marginal 844 Tá, 844 Tá, qual que é o horário de funcionamento a partir das? 8 horas, mano, 8 horas Tá bom Tá certo Boa noite, tá? Muito obrigado, eu passei amanhã, tá? De mês, de mês Um abraço, obrigado Boa pra nós Boa pra nós É esse, mano É esse, mano Eu juro por Deus É esse, mano, viado É esse, mano Eu juro por Deus É a mesma voz, irmão É a mesma voz Eu juro por Deus Irmão, é esse, mano Eu juro por Deus É a mesma voz, cuzão É a mesma voz que tava no celularzinho, viado Mesma voz Cadê a porra do celular? Cadê a porra do celular? Cadê a porra do celularzinho? Do celularzinho, viado Não, 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 não tá comigo O celularzinho, caralho Tô guardando o endereço aqui Que o cara me deu, viado Cadê a porra do celularzinho, mano? Ficou na Audi? É, não Porra É, agora Nada, gente Chamadas Achou alguma coisa, mano? Tem uma chamada recebida aqui Que foi a porra no 34 segundos Dourou essa chamada Foi pouco tempo? Não vai dar certo isso daí Acho que eu tô procurando o teu empão, irmão Tem que ter alguma coisa nessa porra desse celular, viado Mano, isso daí É celular programado, tá ligado? Pra receber isso daí É o patrão que vai lá Liga pro cara E o cara só atende E é na hora que o patrão liga E conta, tá bom Fazer isso Fazer caso a polícia pegar Não conseguir ligar, viado Entendeu? Faz chamada, viado Tem contato que tem essa porra desse ferro velho, mano Aqui, ó Mas, irmão, não faz sentido, viado Ferro velho aqui, o número de telefone, ó Não dei nada de foto, nada, nada, nada Ah, não, viado Isso aqui é um celular de bosta, mano Brincando Isso aqui é só o traficante urso, a merda aqui, velho Cês tão pensando o mesmo que eu? Que? Que eles tão pensando Que... A hora que aquele vagabundo foi revirar a porra do carro do Nando Ele saiu revirando tudo, tá ligado? Ele abriu a porta da frente Abriu a porta de trás Abriu o porta de trás Abriu o porta de trás Abriu o porta-mala Tem a foto dele Passageiro Abriu a porta A porta traseira Tem a porta do passageiro, velho Então, provavelmente Você achou Nessa porta aqui Correto, velho? Achei na porta do passageiro, velho A porta do passageiro Esse celular Era daquele merda, velho Ele deixou cair Pois é Tão aqui, mano A gente tem algo que era deles Essa merda que era deles Essa porra desse telefone aqui Lava com eles, velho Eu já olhei tudo a mão disso daí Pra não levar a polícia Pra eles pegarem o digital, velho Puta merda, velho Nossa Bota aqui Vem Bota aqui Dando uma sacola Saber Mas parece que adianta? Ah, eu acho que Essa altura Beleza, a gente já pegou Já tem digital Nossa, mas Deve ter uma dele Não deve sumir, não Mas que merda, mano Que merda Por que eu não pensei Nisso antes, caralho Mas Mas Esse cara Revirou o carro Ele pegou o carro todo Com certeza Então tem digital dele No carro Nossa, olhando a porta Viado Porta o mal Você não toca em nada, cuzão Demorou? Toca em nada Vou te dar uma luva Você vai usar a luva pra entrar no carro E a gente vai atrás de pegar as digital que tá no carro É isso Ah, mas E amanhã? Amanhã a gente vai ver Amanhã a gente vai ver E amanhã a gente vai ver E amanhã a gente vai ver